Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita que dá pra vocês fazer em casa no final de semana com a família ou dá pra vocês fazerem e venderem. É uma receita muito fácil, é muito simples de fazer e fica super barato. Então vamos começar? Essa receita vai ser um pudim. Você vai precisar de 3 ovos, 1 lata de leite condensado, pode pôr tudo em um liquidificador, e a mesma medida da lata de leite. Quer dizer, na verdade são duas medidas da lata de leite. E bate. Eu não gosto de colocar baunilha, mas quem quiser colocar pode pôr também, tá? Mas eu não acho que fique com gosto, só bater bastante o ovo que não vai ficar com o cheiro de ovo. Vai ser bem, tá? Agora a gente vai fazer a calda. Pra calda você vai precisar de 2 xícaras de açúcar, eu já faço direto na forma, eu ponho a forma direto no fogo e faço direto na forma que eu vou preparar. Se você quiser, você pode fazer numa outra panela e depois transcurir pra forma, não tem problema. Põe 2 xícaras de açúcar, eu vou colocar um pouquinho menos porque essa forma aqui é pequena, mas se for fazer, é que eu vou fazer meus potinhos individuais também pra mostrar pra vocês, esses potinhos individuais, tá? Pra quem quiser vender. E aqui pra quem for fazer em casa ou quiser vender maior. Então, só deixar derreter esse açúcar aqui pra formar a calda. Vai mexendo de vez em quando, porque senão ele queima no fundo e aí a calda fica bem amarga. Então, tô mexendo pra derreter bem uniforme. Ó, gente, às vezes não já tá bom. Então, derreteu, ó, você acrescenta, se colocar 2 xícaras de açúcar, coloca 1 xícara de água. Eu coloquei 1 xícara de açúcar, então vai meia xícara de água. Coloca a água, abaixa o fogo e deixa derreter esse aí agora. Não precisa mexer porque você não vai grudar na colher. Por enquanto, não precisa mexer. Daqui a pouquinho você dá uma mexidinha pra ir dissolvendo esses torrões. Aí depois a gente volta. Então, agora desliga o fogo e vamos colocar o pudim. Eu já coloquei aqui nas forminhas pequenas também. Eu coloquei a calda aqui. Eu vou fazer só quatro pra mostrar pra vocês como que faz. Essas forminhas aqui a gente compra em loja de doces. Elas vem a forminha, vem a tampinha junto. Você pode vender na forminha mesmo, você tampa, entrega o seu cliente. Ou você pode desenformar num outro potinho e vender desenformado. E aí essas forminhas dá pra reutilizar na próxima vez. Se você quiser vender separado, né? Pode dar um pouquinho, separado. Enquanto isso, gente, eu já deixei uma forma aqui com água esquentando no fogo, tá? No forno. Vou colocar um pouquinho aqui no seu também. Então, eu vou colocar um pouquinho. Essa forma maior tem que fechar com o papel alumínio. Pra ir pro forno, pra cozinhar. Vai estar bem. Porque se não fica uma casquinha por cima dela, não fica legal. Pode deixar bem fechado. Fica uma hora e meia, mais ou menos, no forno. Mesmo em quando você vai, você abre, espeta um palitinho pra ver se o palitinho vai sair mais seco. Aí tá pronto. Essas daqui, elas já vêm com a tampinha. Não deixe elas encostar, ó. Na forma. Porque se não, lá dentro elas vão derreter. Tem que ficar bem no meio, ó. Com a água embaixo e sem encostar na forma, porque se não derrete. Você só coloca assim, ó. Não tampa. Só coloca a tampinha devagarzinho assim, ó. Sem fechar. Pra poder levar no forno. A água aqui já tá quente. Vou colocar aqui. Já vou colocar essas aqui junto. Essas forneias são feitas pra isso, tá? São de ir pro forno mesmo. Deixar no fogo médio. E é isso, gente. Espero agora uma hora e meia no forno. Aí você espera o palitinho. Então, daqui a pouco a gente volta pra ver onde é. Se você já gostou desse vídeo, curte aí. Compartilha com seus amigos. Tá? Se inscreve na nossa página. E manda alguém fazer esse pudim pra você. Daqui a pouco a gente volta pra ele pronto. Já passou uma hora e meia já que tava no forno. No forno. Eu tirei. Ó, já tá bem consistente. O palito saindo quase limpo. É assim, tá, gente? Aqui não tá queimado não, viu? Tá quente. Aqui fica um pouquinho assim. Agora tem que deixar, é... No mínimo, seis horas na geladeira. Tá? No mínimo. Aí depois, pra tirar a geladeira, aí a gente volta aqui pra desenformar e cortar pra mostrar pra vocês como ficou. Na geladeira. Então, agora a gente vai desenformar. E tem que ficar sem exótica, porque senão ele não consegue desenformar bem. Então, a gente consegue desenformar sem quebrar. Passa a pacqueta do lado. Vou desenformar um do pequeno também. Se você quiser vender direto aqui no potinho, pode vender, tá? Quando vocês vão fazer, vocês enchem bem o potinho aqui. Eu coloquei só pela metade aqui, mas vocês podem encher-o. Dá uma cortadinha assim, ó. Ui, pra desenformar. Ele tá difícil assim, é porque eu mexi. Aí, ó. Tá um fio bonitinho pra vender. Agora vamos pensar o grande. Aí esse potinho que você lava, e o outro pode usar de novo. Dá uma chacoalhadinha assim, pra desgrudar. Eu acho que brilho não tá cheio, eu acho que ele vai acabar perdendo na hora de desenformar. Vou colocar aqui, porque a calda vai cair um pouquinho. Virou, aí, ó. Gente, olha só. Dá um zoom aqui. Olha como que fica por dentro. Bastante calda. Pra família inteira comer. Ou pra quem quiser vender. Faz assim, pode colocar num potinho, aquele potinho que tampa transparente, tipo um potinho de bolo no pote. tampa e vende assim, tampadinho. Isso é isso, povo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aí, tá? Curte aí e compartilha com seus amigos. Pede pra um deles fazer pra você. Tá bom? Tchau. Tchau.